Abrimos o balanço de hoje falando de uma mudança no centro de navegantes em trânsito. O departamento de trânsito está reorganizando o fluxo em algumas ruas. E a intenção é facilitar a vida dos motoristas, reduzindo as filas nos horários de pico. O balanço geral mostra para você quais são essas alterações. Vamos ver? Para quem acompanha de perto o trânsito, as modificações facilitam a mobilidade no centro da cidade. Eu acredito que vai com a Nova Santa agora. Agora só depende do povo poder respeitar. Durante o período de adaptação, os motoristas serão orientados, já que o semáforo que antes era acionado pelos funcionários do ferribote foi desativado. Quem antes saía da balsa e acessava a praça para pegar a rua Santos Dumont, sentido Porto Nave, agora deve continuar pela avenida João Sacavém, sentido Praia. À frente, o motorista tem duas opções, para a esquerda ou para a direita, na rua João Emílio, onde fica a prefeitura. Da João Emílio é possível acessar a Santos Dumont no contorno da praça. As faixas indicativas ainda serão pintadas. As modificações já eram planejadas pelo Departamento de Trânsito de Navegantes. Fizemos um estudo, conversamos com a população e, na verdade, a maioria da população é contra um semáforo ser administrado por uma empresa particular. Então, nós também não somos a favor, até porque o trânsito é municipal, é de competência do município e a empresa não pode administrar o serviço e o trânsito ficar dependendo da saída de veículos, no caso do ferribote. A frota de veículos na cidade de Navegantes, nos últimos 10 anos, teve um crescimento de 25 mil veículos para 47 mil, além dos 8 mil flutuantes. Isso gera transtornos no trânsito e é por isso que mudanças estão sendo implementadas na cidade. Hoje, o sinal fica aberto direto por 30 dias e a intenção daqui a 30 dias é eliminar o semáforo em definitivo. E a fluidez é normal, você vê aqui não fica mais carro parado, os veículos circulam livremente e não temos mais fila na cidade. O Demutran ainda estuda readequar outras ruas para facilitar o fluxo de veículos na cidade. Por enquanto, para quem vê os transtornos diários no centro, as mudanças agradam. Olha, o trânsito aqui ficou muito bom aqui no centro. Olha, a nave Tram está de parabéns. E a avaliação da comunidade, ontem José Carlos participou aqui no WhatsApp do Balanço Geral, dizendo que não gostou das alterações. E durante o tempo que estive lá, observando a questão da mobilidade, vai facilitar em muito. As ruas da cidade de Navegantes, elas não foram preparadas para a demanda do trânsito hoje. São cerca de 47 mil veículos fixos, mais 8 mil flutuantes, só caminhões entram na cidade por dia, cerca de 2 mil. Então a cidade está se readequando para poder dar conta. Gente, a situação por navegantes realmente é muito complicada. Outras ruas também, mudanças estão previstas agora para o ano de 2018.